Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. O Jonas avisa pra ele que eu deixei ele sem áudio porque tá dando bastante eco. Não, ele já sabe já, pô. Ah, tranquilo. Pô, você vai gravar aonde? Porque você tá com o Kinect, ele não tá na casa dele, ele tá na casa do amigo dele. Ah, entendi. Show de bola. Pô, Kaique, ele vai gravar aonde? Ele já tá gravando já, pô. Ele já tá gravando aonde? Ele já deve, provavelmente, tá gravando já. Eu tava aqui. Não é só vale, é qualquer um. Não. A gente não tá indo personalizado pra zoar, Jonas. A gente tá jogando, pô. Tá, 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 tá lá no esquema aí. 10 segundos. 5 contando. 10 PA preparados à porta. Comunicado com os inimigos com a localização de defesa. Desculpa, pô. 10 segundos. 5 contando. 10 PA preparados à porta. 10 segundos. 10 segundos. Nossa, pede sem errar aqui, mano. Ai, porra, já tá doido o quarto. 10 segundos. E aí, Jonas, fala aí, mano. Fala aí, mano. Tem Sinuc e tem... Nossa. Nossa, mano. Essa foi lenta pra caramba, cara. O time dos caras tá muito apelão, velho. Vamos jogar sério agora. Ah, não, né, Pedro? Não, não conta. É, eu sou ruim, mano. Deixa eu ver, eu vou. Não, eu pego também, mano. Vai se lascar. O pessoal pediu pra mim revezar os operadores. Vamos ver. Vamos ver. Cara, eu tenho que começar a jogar mais esse jogo aí, cara. Ele não tá te ouvindo, não. Você tá mutado, então. O Pedro perguntou se você parou de jogar. Eu parei, cara. Por causa do PC, eu dei uma desanimada, tá ligado? O PC dele dá problema, ô. A garagem. A garagem. A lavanderia, no caso. Almeida. O cara tem bagulho aí pra... É, eu tô esperto. Ó, com o céu pra fora, ó. Tá louco, Jonas. Olha, cai... O deferimento de um cara lá em cima, ó. Calma aí, calma aí, Victor. O cara tá aí. Aí, ó. Me falei? Ah, filha da mãe. Duas vezes não dá, né? Duas vezes a mesma sorte não dá, né? Tinha um outro ali, ó. Tinha um outro ali, ó. Tinha um outro ali esperando. Se eu entrar, você ia morrer. Você joga quantas vezes por semana esse jogo aí? Todo dia. Todo dia. Ah, todo dia. Todo dia? Eu ia começar a jogar todo dia com vocês aí pra pegar o jeito desse jogo aí, cara. Trazer um conteúdo melhor pro canal. Aí, ó, metral, geralmente fecha os squads. Aí, tipo, vai... Geralmente o squad é eu, Jonas, Pedro. É, o Júlio. É, o Júlio. E aí, ou então a gente deixa o espaço aberto, ou então a gente convida alguém. Mas aí, tipo, a gente geralmente pega as ranks assim e geralmente todo dia, mano. Todo dia, todo dia, todo dia. Entendi. A gente é viciadão. Essa parede não dá, então vamos proteger essa outra aqui. Não dá. Comprei, mas não pra jogar ruim pra caramba, né? Porque o cara gasta uma grana pra não saber jogar a porra do jogo. Neguinho, ó, janela, janela. Foi sem querer, Jonas. Ah, merda. Janela, janela refém, janela refém. Nossa, tem todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo dentro, gente. Nossa, os caras já entrou tudo aqui, cara. O cara foi de recrutin ainda. Tá lá? Tá no banheiro, tá no banheiro, tá no banheiro. Esse cara tá lá no banheiro. Ainda resta um agente aliado vivo. Aí, para aí, para aí. Voou, é. Putz. Galera, o bagulho tá louco aqui, hein. Ó, tá aqui, ó. Nossa, né, se coloca essa mira, você vai longe, viu? Nossa, vai, vai subir, subiu. Dá na parede, dá na parede. Caraca. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aê, show de bola. Caraca, velho. Foi tenso, hein. Agora não é ataca. Quantas rodadas são? Cinco? Só quatro. Três, não é? Deixa eu ver com esse cara aqui. Eu tô variando, igual o pessoal tá pedindo no vídeo, cara. Metralha, variou os operadores. Eu tenho que ir aprendendo. Só que eu gosto de jogar com aqueles que eu já personalizei, né? Tem que tomar cuidado desse cara, o metralha. Porque senão você pega a personalização em mira, mano. E você, tipo, que já não tem... Não tem muitos dons, né? Então, você vai sem mira, pô, piora só. Então, eu vou ganhando uma graninha aqui. Vou personalizando a maioria deles com mira, só pra ficar mais tranquilo, né? Mas você comprou que ano da season? Você comprou o ano 1 ou o ano 2, né? Que tem só. Não, eu comprei no ano passado, né? Antes de sair esse ano 1, hein. Antes desse ano 2, quer dizer. Ah, tá. Ah, então é o ano 1 que você comprou. Já nossa, tá de... De dock. Vamos lá, vamos tentar fazer... Vamos lá, vamos tentar fazer... Nescau de ash. É, tudo sem mira mesmo, as... As... As armas aqui. Oxe, não tem tweet? O cara caiu aqui fora, rapaz. Ei, lasqueiro, Jonas. Não, o Jonas nem caiu lá fora. Ele matou sem querer aqui. E aí, eu, ó. Melega, meu. Imagina. Imagina. Ó, capturaram o refém. Ah, ganhamos ainda. Ah, vai. Não é, Jonas, tá grande? Não é as regras do nosso. Caraca, velho. O que que é que a gente tá falando aí? Oi, Jonas, eu consegui... Jonas, você me viu. Eu consegui sair lá fora. Ô, tem que ser que eu me matar. Não, é sério. Você não conseguiu me matar. Eu saí lá fora. Só eu louco pra chantar, mano. Pega a lavanderia. Vamos lá agora. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Dá uma sirireta aqui. Doc, pode vir buscar. Esse cara colocou... Esse cara colocou arame aqui pra tudo quanto é lado aqui. Opa, Pedrão. Mas perde um doc, né? Ah, tomei. Já morreu? Já morreu. Tá aparecendo eu? Tá aparecendo eu? Eita porra nesse carro. Aí, ó, a metralha, velho. Levei um pelo menos. Nossa! E eu quase matei o refém ainda, hein? Cara, nesse carro tá carregando. Primeira vez que eu vi isso na minha vida, velho. Nesse carro eu te bag, né? Nesse carro eu te bag, agora eu vou... Vamos aí que dá trabalho Parece que ela tá carregando O Jonas joga bem pra caralho O Pedro joga bem pra caralho Só que o problema do Jonas é que ele se acha demais Miga coisa ruim Tá ligado? Tipo, você fala O maluco joga bem Jonas de dock de novo Reposta a garagem aqui, alguém? 10 segundos pra inserção Errou É garagem Ali, ó Ah, filho da puta Vocês não reforçaram a garagem, não? Já que tá metendo bala no cara, hein? Ó em cima, ó em cima, Nescoa, ó em cima Caraca Tá deixado o mau esquemão Pra os caras invadirem aqui, se eles nem mataram Nossa, tô muito mal, velho Essa é a rodada decisiva agora Quem fazer ganha a metralha Agora é chique É 5 de 10 então, no caso, cada rodada? Como é que é? É Não é... É que tipo assim... Se tiver empatada vai até 5 É É, tipo, da casual, só vai a 3. Agora, se for ranked ou personalizada, se empatar 3, vai a 5. Ah, entendi. Cachorro! O bicho aqui é meio loucão alguém, hein? Bento! Dispositivo aqui. Dispositivo ativado. Bento, Jonas. Bento. Jonas, vê se eu vou cagar na mira de Bento. De Bento. Comunicado, os inimigos têm a localização do refém. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu dando a cara, cê é louco? Uh, matou. Eu dando a cara, cê é louco? Não caiu porão, caiu porão. Caiu porão. Caiu porão. Estouraram essa pão. É. Estourou. Lá. Estourou. 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 Lá. Estourou. 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 Nossa! Minha inteira!